Que é pra tocar no rádio, no rádio do teu coração Você, essa viagem de dança e vida, essa estação Aumenta o seu volume que o ciúme Não tem imédio, não tem imédio, não tem imédio não Aumenta o seu volume que o ciúme Não tem imédio, não tem imédio, não tem imédio não Agora sim, aqui pra nós, medo teu nome não me chamar Você é quem conhece mais, a voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu te deitar na tua praia Entre se vai e vem, entre se vai e vem Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia Entre se vai e vem, entre se vai e vem E a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Aumenta o seu volume que o ciúme não tem imédio Não tem imédio, não tem imédio não Aumenta o seu volume que o ciúme não tem imédio, não tem imédio, não tem imédio não Agora sim, aqui pra nós, medo teu nome não me chamar Você é quem conhece mais, a voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu te deitar na tua praia Entre se vai e vem, entre se vai e vem E a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu te deitar na tua praia Entre se vai e vem, entre se vai e vem E a gente se dá bem, que a gente se atrapalha E 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 a gente se atrapalha